Olá, este é o primeiro vídeo do sexto módulo do projeto Gaine Filibata, a Filosofia em Território Virtual. Este sexto módulo tem como tema o naturalismo biológico de John Sully e é coordenado pelo professor Maxwell Moraes de Lima Filho, da Universidade Federal de Alagoas. Nesse primeiro vídeo, intitulado O Experimento de Pensamento do Quarto Chinês à Crítica de John Sully à Inteligência Artificial Forte, o professor Maxwell vai expor o jogo da imitação proposto em 1950 por Arlan Turing e apresentará as linhas gerais da concepção denominada Inteligência Artificial Forte. E na sequência, o professor Maxwell vai analisar o experimento mental do quarto chinês, que foi proposto em 1980 por John Sully como crítica ao teste de Turing e ao Programa de Pesquisa da Inteligência Artificial Forte. Não deixem de seguir nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Espero que vocês gostem nesse primeiro vídeo, sexto módulo, e com a palavra, o professor Maxwell. Olá, eu sou o Max, professor da Universidade Federal de Alagoas e responsável por este sexto módulo do projeto Gaia Nefilibata, que explora o naturalismo biológico de John Sully. Nos dois primeiros vídeos do módulo anterior, dissemos que o problema mente-corpo tem um caráter ontológico e se relaciona com indagações da seguinte espécie. Qual a relação entre mente-corpo? Metal e físico são categorias ontológicas mutuamente excludentes? Processos mentais podem ser reduzidos a processos neurobiológicos? Nele, no módulo anterior, apresentamos resumidamente o dualismo de substância, o dualismo de propriedade, o behaviorismo analítico, a teoria da identidade mente-cérebro, o funcionalismo e o fisicalismo eliminativista. Neste sexto módulo, retomaremos a discussão acerca do funcionalismo e mostraremos em maiores detalhes a crítica que Sully tece a essa corrente, pois é a partir dela que surge o naturalismo biológico, teoria proposta pelo filósofo estadunidense na tentativa de elucidar o problema mente-corpo. Considerado um dos principais pensadores contemporâneos, John Roger Sully nasceu no ano de 1932, em Denver, nos Estados Unidos. A sua formação acadêmica se deu nos anos 50, na Universidade de Oxford, vinculada à tradição da filosofia analítica em geral e à filosofia da linguagem em particular, tendo estudado com renomados filósofos, como Gilbert Riley, John Austin e Peter Stolson. De 1959 a 2019, ele atuou como professor de filosofia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Sully ficou mundialmente famoso ao desenvolver a teoria dos atos de fala, ou teoria dos atos de discurso, e ao publicar, antes dos 40 anos, seu primeiro livro, considerado hoje um clássico da área, Atos de Fala, um ensaio de filosofia da linguagem. A despeito de a filosofia da linguagem ter sido o principal foco de suas pesquisas, do final dos anos 50 até o término da década de 70, quando lança seu livro Expressão e Significado, Estudos da Teoria dos Atos de Fala, houve um crescimento paulatino dos interesses teóricos de Sully em relação a outras áreas do saber filosófico, haja vista que, em paralelo, seus trabalhos passaram a tratar da filosofia da mente, em especial a partir dos anos 80, e da filosofia da sociedade e ontologia social, notadamente a partir de meados dos anos 90. De sua autoria, podem ser encontrados numerosos livros, artigos e ensaios acadêmicos, os quais foram traduzidos para mais de 20 idiomas, incluindo 10 títulos em língua portuguesa até o momento. Pela relevância de sua produção, foi agradeciado com distintas honrarias em diversos países, como são os casos da França, com o prêmio Jean-Nicot, da Espanha, com o prêmio Giovejanos, da Itália, com o prêmio Mente Cérebro e dos Estados Unidos, com a Medalha Nacional de Humanidades. No tocante à filosofia da mente, Sully adquire notariedade com a publicação do artigo Mentes, Cérebros e Programas, em 1980. No mesmo ano, em 1980, ele também lança um artigo chamado Intencionalidade Intrínseca, onde ele cunha a expressão naturalismo biológico, denominando aquele que será considerado, a partir de então, um dos escopos teóricos mais importantes na tentativa de explicação do fenômeno da consciência, aspecto central do problema do mente-corpo. Por conta da celebração do aniversário de 40 anos dessas obras, em 2020, Argos Moraes e eu decidimos organizar o dossiê Naturalismo Biológico de John Sully, que foi publicado na revista Reflexões. Nesse número especial podem ser encontrados artigos, resenhas e traduções que serão úteis para quem quiser se aprofundar no assunto inteiro. Das teorias que abordamos no módulo anterior, a que gozou de maior sucesso nas últimas décadas foi o funcionalismo. De acordo com este, os fenômenos mentais não seriam essencialmente biológicos, já que poderiam ser produzidos artificialmente por um computador. Dessa maneira, não haveria um vínculo necessário entre cérebros complexos e mentalidade, porque o essencial residiria no papel funcional dos fenômenos mentais, isto é, nas relações causais que determinado fenômeno mental possui com os dados de entrada provenientes do ambiente externo, com outros fenômenos mentais e com o comportamento do sistema, que são os dados de saída. Em termos metodológicos, o funcionalismo assumiria o pressuposto behaviorista de que um comportamento similar ao comportamento humano seria um fundamento suficiente para a atribuição de uma mentalidade semelhante a nossa. Todavia, muitos filósofos atacaram a analogia funcionalista de que a mente está para o cérebro, assim como o software está para o hardware, entre eles, John Sully. Ele, Sully, se posicionou de maneira crítica à inteligência artificial forte ao propor o famoso experimento de pensamento quarte-chinês, em 1980. Como geralmente escutamos ou lemos somente o termo inteligência artificial, devemos explicitar o que Sully pretende ao acrescentar o adjetivo forte à expressão inteligência artificial. Ora, será que poderíamos pensar numa qualificação oposta, isto é, haveria uma inteligência artificial fraca? Sim, para o filósofo estadunidense, a inteligência artificial seria denominada fraca, caso se restringisse a tese de que os computadores podem nos ajudar no entendimento do ser humano ao emular nossa cognição, por exemplo. Porém, eis o detalhe crucial, estaríamos diante de uma representação algorítmica, bastante útil, mas que seria tão somente uma simulação. Já para a inteligência artificial forte, os programas de computador seriam capazes de realmente produzir uma atividade psicológica no sentido de ocorrer uma realização da vida mental. Cito o Sully. Então vamos a uma passagem dele. Ele diz o seguinte, distingo entre inteligência artificial no sentido forte e no sentido fraco. De acordo com a inteligência artificial no sentido forte, computadores adequadamente programados, literalmente têm estados cognitivos. E assim sendo, programas são teorias psicológicas. Argumento que a IA no sentido forte deve ser falsa, uma vez que um agente humano poderia instanciar um programa e mesmo assim não ter estados mentais. Examinarei alguns argumentos contra esta afirmação e explorarei algumas consequências do fato de que o cérebro de seres humanos e de animais são a base causal da existência de fenômenos mentais. Fim de citação. Feita essa ressalva, voltemos ao experimento mental do quarto chinês. A sua aspiração seria mostrar que o projeto de pesquisa da inteligência artificial forte estaria fadado ao fracasso por se basear no erro conceitual de que a sintaxe puramente formal de um programa de computador seria suficiente para produzir uma semântica. Desse modo, Sully critica o pressuposto behaviorista adotado pelo funcionalismo ao sustentar que um sistema pode obter sucesso em se comportar como se tivesse uma mente a despeito de não a ter. Frisemos que é justamente por isso que seria importante não confundir imitação com duplicação. Um programa de computador pode imitar o comportamento humano sem que para isso duplique os fenômenos mentais. Antes de prosseguirmos, regressemos rapidamente 70 anos para vislumbrarmos melhor o contexto histórico da crítica de Sully. Considerado um dos pais do computador moderno, o matemático inglês Alan Turing publicou em 1950 um seminal artigo no qual se debruça sobre a possibilidade de as máquinas pensarem. Para avançar na questão, ele propôs no seu texto sobre computação e inteligência, esse é o nome do artigo, um jogo da imitação composto de três participantes, de um homem, de uma mulher e de um interrogador, que são respectivamente identificados pelas letras A, B e C. Cada pessoa tem um objetivo diferente no jogo. O interrogador faz perguntas aos dois participantes com o objetivo de identificar corretamente quem é o homem e quem é a mulher. O objetivo do homem é induzir o interrogador ao erro. Por fim, a meta da mulher é dar respostas que auxiliem o interrogador na sua tarefa. Só para citar um exemplo, o homem poderia dizer que está no quinto mês de gestação e a mulher reagiria dizendo que isso é mentira. Caso tenha sucesso, o interrogador acabaria o jogo com o seguinte veredicto. A é homem e B é mulher. Situação esta em que a mulher também atingiria seu objetivo. Inversamente, o homem sairia vitorioso se o interrogador dissesse que A é mulher e B é homem. Feito esse preâmbulo, Turing pede que imaginemos o que aconteceria se uma máquina ocupasse o lugar de A nesse jogo e tentasse passar por um ser humano. Sendo assim, a máquina seria considerada inteligente caso não fosse possível ao interrogador distinguir as respostas do artefato daquelas fornecidas pelo jogador humano. De modo sintético, isso é o que ficou conhecido como o teste de Turing. Apesar do precário conhecimento neurobiológico da época, o matemático inglês asseverava que o veredicto acerca do teste prescindia das futuras descobertas neurocientíficas sobre a consciência. Cito Turing. Ele diz o seguinte. Não quero dar a impressão de que penso não existir nenhum mistério no que diz respeito à consciência. Existe, por exemplo, algo assim como que um paradoxo vinculado às tentativas de localizá-lo. Mas não acredito que tais mistérios tenham de ser necessariamente resolvidos antes de podermos responder a pergunta que nos preocupa neste artigo. São as palavras de Turing. Fim de citação. Foi justamente 30 anos após esse trabalho de Turing que Sully se contrapôs à inteligência artificial forte através do experimento de pensamento do corte chinês. Em 1980, Sully também tinha em vista um determinado software especializado em responder perguntas relacionadas a uma história. Nesse sentido mais específico, ele almejava combater a ideia de que o fornecimento de respostas adequadas pela máquina era uma prova de que ela realmente compreendia a história em questão. Turing, como já deve ter ficado claro a partir do nosso breve curso histórico, o experimento de corte chinês não se limita a um programa específico, haja vista, que ambiciona se aplicar a quaisquer tipos de máquina de Turing. Qualquer tipo de programa de computador, o argumento serviria, segundo Sully. Bom, dito isso, podemos imaginar o seguinte para resumir o experimento de pensamento. Sully, que não compreende nada de chinês e está trancado dentro de um quarto, recebe, por meio de uma abertura na porta, tiras de papel com escritas chinesas. Além disso, ele tem acesso a um livro que contém um conjunto de regras, escrita em inglês, que correlaciona a mensagem que ele recebeu a outras folhas escritas em chinês que estão à sua disposição no interior do quarto. As instruções do livro seriam do tipo, ao receber um papel contendo X, coloque pela abertura da porta uma tira contendo Y. Ressaltamos que tanto X como Y são mensagens com caracteres em chinês e que Sully só entende a instrução que as correlaciona porque ela, a instrução, está redigida em inglês. Assim sendo, a correlação entre o símbolo recebido e enviado é puramente formal, na acepção de eles serem identificados unicamente pelos seus respectivos formatos. Sem que saiba, Sully estaria entabulando uma conversa com um falante chinês que estaria do outro lado da porta. Por exemplo, ele poderia estar respondendo corretamente as perguntas que constam nas folhas de entrada acerca do seu local de nascimento e da sua profissão, através do fornecimento de folhas de saída nas quais estariam escritas Estados Unidos e filósofos, respectivamente. Com isso, Sully deseja mostrar que o quarto chinês se comportaria de maneira semelhante a um computador. A folha recebida corresponderia ao dado de entrada ou input. O livro de instruções seria análogo ao programa de computador ou software. O próprio Sully faria o papel da unidade central de processamento, que conhecemos pela sigla CPU. E, por fim, a tira de papel enviada para o exterior do quarto corresponderia ao dado de saída ou output. O ponto central do experimento de pensamento é que Sully, imitando o funcionamento de um computador, poderia responder corretamente as perguntas em chinês sem compreender nada dessa língua oriental. Trocando em miúdos, assim como Sully não entende um único ideograma chinês, o computador também não entenderia nenhuma história, por mais que as respostas da máquina sejam corretas e indistinguíveis das que seriam dadas por um ser humano. Ou seja, o programa de computador não possuiria uma compreensão genuína, porque manipular símbolos não seria o mesmo que compreendê-los. A manipulação de uma sintaxe é condição necessária, mas não suficiente para a existência de uma semântica. Para fortalecer ainda mais a sua crítica, ele, o Sully, pede que modifiquemos um pouco o experimento anterior. Imaginemos agora que as tiras de papel estejam grafadas em inglês. Ora, a diferença crucial desse segundo cenário é que temos não apenas a manipulação simbólica, mas também a compreensão dos símbolos manuseados. Para que fique bem claro, é como se agora Sully recebesse folhas com perguntas escritas em inglês sobre o lugar em que nasceu e sobre a sua atuação profissional. Neste caso, o fornecimento das tiras de papel com Estados Unidos e filósofo estão para além da mera manipulação formal simbólica, porque ele compreende o que significam tais palavras. Se quisermos nos validar do jargão da linguística para comparar o quarto chinês com, digamos assim, quarto inglês, diríamos que no primeiro cenário, no quarto chinês, haveria somente sintaxe, diferentemente do segundo, no qual teríamos tanto a sintaxe como a semântica. Sinteticamente, a conclusão de Sully contra a inteligência artificial forte é que, apesar de um computador poder nos imitar, ele não funcionaria como nossa mente, e, para ser mais preciso, ele não possuiria qualquer tipo de atividade mental, haja vista que se restringiria a manipular formalmente os símbolos sem conhecer seus significados. Segundo Joseph Morrow, além do experimento de pensamento propriamente dito, que acabamos de expor, podemos também analisar o argumento teórico a ele relacionado, bem como algumas questões de cunho periférico. No que se segue, escrutinaremos a estrutura argumentativa presente do quarto chinês. Já sabemos que o anseio de Sully é demonstrar que a implementação de um programa seria insuficiente para gerar entendimento, porque nenhuma mentalidade seria produzida a partir da mera manipulação simbólica. Inicialmente, o argumento é composto de quatro premissas e quatro conclusões derivadas destas. As premissas são. Premissa 1. O cérebro causa a mente. Essa é a tese da redução causal dos estados mentais a estados cerebrais, que seria amplamente sustentada pelas evidências provenientes das neurociências. Premissa 2. A sintaxe não é suficiente para a semântica. Essa premissa constituiria uma verdade conceitual. Premissa 3. Programas de computador são totalmente definidos por sua estrutura formal ou sintática. Essa premissa seria verdadeira por definição. Premissa 4. A mente possui conteúdos semânticos. Segundo Sully, isso seria um fato óbvio. As quatro conclusões que são geradas a partir dessas premissas são as seguintes. Derivada das premissas 2, 3 e 4, segue-se a conclusão 1. Nenhum programa é, por si mesmo, suficiente para produzir uma mente. Isto é, além de programas não serem mentes, eles não são suficientes, por si próprios, para gerar uma mente. Derivada da premissa 1 e da conclusão 1, segue-se a conclusão 2. O modo como o funcionamento cerebral causa a mente não pode ser unicamente em decorrência da implementação de um programa de computador. Derivada diretamente da premissa 1, segue-se a conclusão 3. Qualquer coisa que cause uma mente tem que ter capacidades causais, pelo menos, equivalentes àquelas do cérebro. Derivada das conclusões 1 e 3, segue-se a conclusão 4. A implementação de um programa de computador, por si mesma, não seria capaz de dotar uma máquina de estados mentais semelhantes aos nossos, já que a máquina teria que ter capacidades causais equivalentes às do nosso cérebro. Com o passar do tempo, Sully reformula, de maneira cada vez mais concisa, seu argumento. Ele apresenta no livro O Mistério da Consciência, o núcleo central do argumento, como consistindo apenas das premissas 2, 3 e 4, e da conclusão 1, que estavam presentes na estrutura anterior. Desse modo, teríamos o seguinte. 1. Programas são totalmente sintáticos. 2. As mentes têm uma capacidade semática. 3. A sintaxe não é a mesma coisa que a semântica, e nem é, por si só, suficiente para garantir um conteúdo semântico. Consequentemente, programas não são mentes. Essa aqui seria a conclusão 1 do artigo que apresentamos anteriormente. Bom, vejamos a seguir aquilo que Joseph Moro classificou de questões de cunho periférico. Sully resume neste eslogan a tese da inteligência artificial forte de que a implementação de um programa adequado bastaria para produzir uma mente. A mente está para o cérebro, assim como o software está para o hardware. O filósofo estadunidense pretende mostrar que o programa de pesquisa da inteligência artificial forte está fadado ao fracasso porque conduziria a conclusões absurdas. Como dissemos, a primeira formulação do naturalismo biológico apareceu na resposta de Sully aos seus críticos já em 1980 e está resumida nesta passagem do texto Intencionalidade Intrínseca. Então vamos a uma passagem desse artigo que é a resposta de Sully aos seus críticos lá de 1980. Ele diz o seguinte, Estados mentais são tão reais quanto todos os outros fenômenos biológicos. Eles são causados e realizados no cérebro. Isso não é mais misterioso do que o fato de que propriedades como a elasticidade e a resistência à pulsão de um pneu de carro cheio são causadas e realizadas em suas microestruturas. É claro que isso não implica que estados mentais sejam atribuíveis a neurônios individuais em nenhum sentido, além do sentido em que as propriedades do pneu, enquanto pneu, são atribuíveis a elétrons individuais. Para continuar com essa analogia, o cérebro opera causalmente tanto no nível dos neurônios quanto no nível dos estados mentais, no mesmo sentido em que o pneu do carro opera tanto no nível de partículas quanto no nível de suas propriedades mais gerais. Fim de citação. Antes de avançarmos, vale a pena mostrarmos de que modo as noções de intencionalidade e consciência se relacionam no naturalismo biológico. Então, vamos a mais uma passagem de Sully. Cito. A maior parte da consciência, mas não toda, é intencional. Geralmente, em qualquer estado consciente, o estado é dirigido a uma coisa ou outra, ainda que a coisa a qual é dirigida não exista. E nesse sentido, ele tem intencionalidade. Em um número muito grande de casos, a consciência é verdadeiramente consciência de algo e o de em consciência de é o de de intencionalidade. Fim de citação. Em 1980, Sully utiliza sua réplica aos críticos, tanto para ratificar seu argumento contra a inteligência artificial forte, quanto para esclarecer outros pontos de sua própria concepção. Nesse sentido, a distinção que ele faz entre intencionalidade intrínseca e atribuição de intencionalidade relativa ao observador é de vital importância para fundamentar sua crítica ao funcionalismo de computador. A análise dessas duas sentenças nos auxilia na explicitação dessa diferença conceitual. Primeira sentença. Francisco deseja que rezemos pelos que faleceram, que reconheçamos o valoroso ofício dos profissionais da saúde e que estimulemos a solidariedade entre as pessoas. Segunda sentença. A palavra Francisco se refere ao atual sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Na primeira sentença, o desejo de Francisco possui, independentemente dele vir ou não a se concretizar, uma intencionalidade intrínseca. De acordo com Sully, fenômenos mentais como desejos e crenças seriam intrinsecamente intencionais e, até onde sabemos, somente organismos dotados de sistema nervoso bastante desenvolvido são capazes de produzí-los. Por outro lado, se nos detivermos na segunda sentença, verificaremos que a palavra Francisco possuiria uma intencionalidade derivada, haja vista que Sully advoga que a intencionalidade da linguagem seria derivada da intencionalidade dos fenômenos mentais, defendendo, portanto, que a filosofia da linguagem seria um ramo da filosofia da mente. Assim sendo, estaríamos diante de uma intencionalidade intrínseca quando adicionamos mentalmente dois e dois e obtemos quatro. Já quando expressamos esse cálculo pela linguagem falada ou escrita, aludiríamos à intencionalidade derivada. Ademais, teríamos também a intencionalidade como se, quando falamos que o gramado ou o carro estão sedentos. Entretanto, Sully adverte que a sede do gramado ou do automóvel não seria intencional, mas tão somente metafórica. Cito Sully. A intencionalidade como se não é intencionalidade de modo nenhum. Quando afirmo que um sistema tem uma intencionalidade como se, não lhe atribuo intencionalidade. Estou afirmando apenas que o sistema se comporta como se tivesse intencionalidade, embora não a tenha de fato. Fim de citação. Em vista disso, nos casos em que afirmamos que o termostato sabe que deve reduzir a temperatura do ambiente ou que o programa de computador compreende os erros de português que corrigem, estaríamos na presença de uma intencionalidade que o sujeito, ou seja, que o observador, atribui a tais artefatos. Para que não restem dúvidas, ratificamos que a intencionalidade como se deve ser encarada de maneira estritamente metafórica. O termostato funciona como se soubesse que o ambiente está quente para acionar o refrigerador. E, de modo semelhante, o software corrige erros ortográficos como se conhecesse a língua portuguesa. É precisamente pelo funcionalismo não perceber essa distinção que Sully o acusa de ser uma concepção erigida sobre um erro conceitual, o que inviabilizaria desde o início tal projeto de pesquisa. Vamos a mais uma passagem do próprio Sully. Cito. O funcionalismo, aliás, é um sistema inteiro fundado sobre a incapacidade de perceber essa distinção. Atribuições funcionais são sempre relativas ao observador. Não existem funções intrínsecas, não no mesmo sentido em que há estados intencionais intrínsecos. Fim de citação. Em outras palavras, Sully parte de uma teoria do significado alicerçada na intencionalidade intrínseca dos estados metais para criticar a tese de que a implementação de um programa seria suficiente para produzir mentalidade. Diferentemente dos programas de computador, os fenômenos mentais intencionais não seriam definidos pela forma, mas sim pelo conteúdo. Com isso, constataríamos que a manipulação formal característica dos programas de computador não possuiria qualquer tipo de intencionalidade intrínseca e seria, portanto, totalmente desprovida de significado. Como Sully assinala em diversas passagens de seus trabalhos, os programas teriam apenas sintaxe, mas não semática. Com sua anti-Sully, haveria muitas evidências neurobiológicas que apoiariam sua premissa de que a mente é causada pelo cérebro. Ele se utiliza dessa premissa para apontar mais uma falha na analogia funcionalista da mente como programa, já que a mente seria produzida pelo cérebro. Mas o software não seria produto do hardware. O filósofo estadunidense acusa os partidários da inteligência artificial forte de serem behavioristas e de confundirem simulação com duplicação. Como exprimimos no módulo anterior, o behaviorismo alega que os conceitos mentais poderiam ser redefinidos em termos de comportamento e que sentenças que descrevem fenômenos mentais poderiam ser traduzidas em sentenças comportamentais. Para Sully, isso seria bem característico do teste de Turing, porque ele estaria avaliando as respostas que a máquina fornece às perguntas feitas pelo interrogador. Caso a máquina se comporte como um ser humano, ela possuiria uma mentalidade semelhante a nossa. Seria o teste de Turing. Dessa maneira, seria constatado se o comportamento da máquina seria semelhante ao humano a partir da perspectiva do interrogador, isto é, a partir de um ponto de vista de terceira pessoa, contudo, Sully afirma que o comportar-se como humano não é garantia para ter uma mente semelhante ao humano. Vamos a mais uma citação de Sully. Cito. Ontologicamente falando, comportamento, papel funcional e relações causais são irrelevantes para a existência de fenômenos mentais conscientes. Fim de citação. Já que Sully defende que os estados mentais teriam uma ontologia de primeira pessoa e que o ponto de vista de primeira pessoa é, em termos epistêmicos, bem diferente do ponto de vista de terceira pessoa, poderíamos perguntar qual seria o fundamento empírico utilizado por ele para afirmar que outros sistemas têm atividade consciente. Ele responde afirmando que os métodos empíricos utilizados por uma pessoa para inferir e estudar os fenômenos mentais de um outro sistema consciente repousariam sobre um princípio prático do nosso dia a dia e do labor científico. Vamos ao princípio. Mesmas causas, mesmos efeitos. E causas semelhantes, efeitos semelhantes. Fim de citação. Portanto, a descoberta de que outros organismos possuem vida mental não se deveria apenas à observação do seu comportamento, mas sim à uma conexão existente entre o comportamento e a estrutura causal destes indivíduos. Se desconsiderarmos casos patológicos e pequenas diferenças individuais, do fato dos seres humanos compartilharem o mesmo aparato fisiológico, inferiríamos que possuiriam experiências conscientes semelhantes. É por isso que Sully afirma que, do ponto de vista prático, ou da vida real, não existiria o que os filósofos da mente chamam do problema de outras mentes. De maneira semelhante, apesar de um cachorro, de um chimpanzé ou de um golfinho pertencerem a espécies diferentes da nossa, o compartilhamento de semelhanças fisiológicas com o Homo sapiens seria elevado o suficiente para garantir que eles possuíssem fenômenos mentais similares aos nossos. Causas semelhantes, efeitos semelhantes. Sully também critica a tese funcionalista de que, em princípio, qualquer substrato material devidamente organizado seria capaz de gerar mentalidade. No jargão técnico, isso é conhecido como tese da realização múltipla ou tese da múltipla realizabilidade. Já vimos que Sully rejeita essa tese, haja vista que o cérebro causaria a mente e as propriedades físicas daquele órgão seriam relevantes para a produção das propriedades mentais. Ora, isso significa que determinado substrato físico somente poderia sustentar uma atividade mental se tivesse poderes causais equivalentes aos do sistema nervoso. Aos poderes causais do sistema nervoso. Citemos Sully, cito. Todo sistema capaz de causar consciência e outros fenômenos mentais deve ter capacidades causais de criá-la equivalentes às capacidades biológicas iniciais do cérebro animal, seja do cérebro humano, seja do de outros animais. Do fato de o cérebro criá-la causalmente, é fácil chegar à conclusão lógica de que os poderes causais limiares de algum outro sistema capaz de criá-la causalmente devem ser equivalentes aos do cérebro. Fim de citação. Por conseguinte, a única maneira que um sistema teria para produzir fenômenos mentais intrinsecamente intencionais seria duplicando a capacidade causal do sistema nervoso de organismos biológicos. Retornando ao experimento de pensamento do quarto chinês, Sully reforça uma vez mais a confusão conceitual entre simulação e duplicação que estaria subjacente ao discurso dos defensores da inteligência artificial forte. Do ponto de vista de um observador externo, ele se comportaria como um falante chinês, apesar de não compreender uma única palavra desse idioma. Dessa maneira, ele, Sully, simularia a capacidade linguística de um falante chinês, mas não a duplicaria. Para melhor ilustrarmos essa distinção conceitual, basta vermos que um cientista não fica com os nervos à flor da pele ao empregar programas de computador para simular tempestades e terremotos. Sua calma, cientista, se justifica no conhecimento de que a simulação dessas intempéries da natureza não é o mesmo que as reproduzir. Seguindo essa linha de raciocínio, Sully se pergunta o porquê de alguém acreditar que a simulação da cognição seja suficiente para atribuir uma genuína capacidade de compreensão a um programa de computador. Para simular a atividade cognitiva, bastaria que o programa atuasse na transformação de um dado de entrada em um dado de saída adequado, o que seria totalmente execuível. Para sermos repetitivos, Sully sempre bate na tecla de que um programa de computador se limitaria a simular fenômenos, sejam eles físicos, químicos, geológicos, biológicos ou psicológicos, por exemplo. Já que o experimento mental do corte chinês visa mostrar que a compreensão não surge unicamente por causa da implementação de um programa correto, podemos levantar a questão acerca do porquê somos capazes de compreender. A resposta de Sully para tal pergunta se baseia na ligação entre os poderes causais e a intencionalidade. Vamos a mais uma passagem de Sully. Cito Sully. Não é porque eu sou a instanciação de um programa de computador que eu sou capaz de entender inglês e ter outras formas de intencionalidade. Mas, pelo que sabemos, é porque eu sou um certo tipo de organismo com uma certa estrutura biológica, isto é, física e química, e esta estrutura, em termos causais, é capaz, sob certas condições, de produzir a percepção, a ação, a compreensão, o aprendizado e outros fenômenos intencionais. Parte do núcleo deste argumento é que só algo que tenha estes poderes causais pode ter intencionalidade. Fim de citação. Bom, finalizamos aqui o conteúdo deste vídeo. Resumindo o que vimos até aqui, no nosso percurso, expusemos o famoso jogo da imitação proposto em 1950 por Alan Turing e apresentamos as linhas gerais da concepção denominada inteligência artificial forte. Logo em seguida, analisamos o experimento mental do quarto chinês, o qual foi proposto em 1980 por John Sully, como uma crítica ao teste de Turing e ao programa de pesquisa da inteligência artificial forte. E você? O que você achou do nosso vídeo? Você se identificou com alguma dessas propostas? Discorda de alguma crítica que apresentamos? Enfim, fique à vontade para expressar a sua opinião nos comentários a este vídeo. Para quem quiser se aprofundar, listamos a seguir algumas fontes bibliográficas que podem ser úteis e desejamos desejar uma excelente leitura. Aproveitamos o ensejo para reforçar o convite para que você acesse as redes sociais do projeto Gainer Felibata, para que se inscreva em nosso canal do YouTube e, caso você goste, curta os nossos vídeos, por isso nos estimula a continuar produzindo conteúdo de qualidade e auxilia com a divulgação de nossos materiais junto ao grande público. Na sequência deste sexto módulo, iremos nos voltar para a parte positiva da concepção de John Sully com o intuito de apresentarmos as teses do naturalismo biológico. Abraços fortes e até breve. Tchau. 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 Tchau.